Eu tava triste, tristinho Mais sem graça que a top moda é uma grela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistão De canastrão na hora que cai o pão Tava mais bobo que banda de rock E um palhaço do circo, Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, 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 papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, 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 papá Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistão Que um vilão de filme mexicano Tava mais novo que banda de rock Que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju, do Alabama Dizendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar o português à padaria Mamã, ô mamã, ô mamã, ô mamã Quero ser seu, 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 papá Mamã, ô mamã, ô mamã Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Amém